Prêmio Itaú Unicef, o nome já diz tudo, foi uma parceria que originou o programa que reconhece a importância do trabalho integrado de escolas e organizações sociais na garantia do desenvolvimento pleno de crianças, adolescentes e jovens. Essas parcerias são muito valiosas, vem junto com todas as organizações que juntam as secretarias de educação, um DIME nos municípios com sede nos estados, junto com o CONGEMAS que agrega os dirigentes municipais de assistência social, que é quem lida no território com as organizações. Conhecer, valorizar, disseminar, criar uma rede de organizações para que elas pudessem trocar conhecimento, se apoiar e difundir este conhecimento. Poliana é educadora social na Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge, em Alto Paraíso, Goiás. Ela começou como aluna da instituição e se alegra com a oportunidade de ampliação dos trabalhos que o projeto receberá como prêmio. Assim como eu tive a oportunidade, que outras crianças que tenham o mesmo sonho, as mesmas idealizações que elas consigam, tenham a oportunidade para que isso possa se tornar realidade.